Agora que você tá mais calmo, tranquilo, você pode dizer quem é você e como que você chegou aqui? Eu posso falar só com ele. Garoto, ou você fala agora ou a gente chama a polícia. Aí a coisa vai ficar feia pra você. Calma, Carla. É só um garoto que chegou feito um doido, né, Cretan? Me deixem sozinho com ele. Qualquer coisa eu chamo vocês. A gente vai ficar aqui no quarto, acordados e esperando. Poxa, Matheus, que bacana essa sua ideia de colher depoimento dessas pessoas. Até mesmo porque se você for pesquisar, se lá atrás não tinha relato, hoje em dia, então, a imprensa não tá nem aí em relatar como era a vida desses gays durante o regime militar. Sabe que eu acredito que muito do que a gente sofre com a homofobia hoje com os ataques aos homossexuais é por causa da ditadura militar. Acho que é uma herança que a gente acabou tendo, uma herança maldita. Inclusive o descaso que a polícia vem quando acontece alguma coisa com um de nós. Eu não descarto essa ideia também. Mas diz uma coisa, como é que você vai captar o depoimento dessas pessoas? Por rede social, grupo? Então, a ideia é chamar essas pessoas, esses gays que acabaram sofrendo simplesmente por serem gays na ditadura militar. E pessoas que acabam conhecendo eles, é porque muitos deles não estavam nem linkados a nenhum partido político, nem nada. Era simplesmente por serem homossexuais. Muitas travestis foram colocadas em furgões e não se sabe mais delas. Assim como muitos desaparecidos da ditadura que o Brasil quer esconder. Poxa, que lindo isso. É louvável. Obrigado. Ainda mais vindo de alguém assim, como você, tão jovem, querendo dar voz e resgatar essa questão. Meu namorado tem me ajudado muito. A gente se conheceu no Museu da Resistência. Foi muito engraçado. Na verdade não é, porque ele sofreu isso de verdade. E ele é o meu maior material de pesquisa. Ele, enfim, foi preso por atentar à moral. Porque ele estava se encontrando com um homem, acredito. Absurdo isso. Agora estamos só nós dois aqui. Pode me dizer o que você quiser que vai ficar entre nós. Eu preciso ficar aqui, eu não tenho mais pra onde ir. O que aconteceu com você? Eu não tenho mais onde morar. Como que você descobriu a minha casa? Eu ouvi histórias sobre você. Você me espera que eu permita que você fique aqui me contando meia dúzia de palavras, né? Eu não sei o que fazer pra conseguir sua confiança. Me dizer na verdade, seja lá qual for. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que os outros moradores dessa casa não queiram você aqui, se eu achar que você deve ficar, a decisão final é só minha. Mas pegando aí, me explica, onde é que eu entro nessa história? Na verdade, você entra, na verdade não é você, é sua história, o que você viveu e a sua profissão. Acho que as pessoas precisam saber disso, Romulo, as pessoas, isso precisa ser público. Você sabe que se você for procurar, você vai encontrar muitas histórias parecidas com a minha. Eu fui deixado no orfanato, ainda bebê. E esse orfanato, ele era cuidado por militares. Mesmo com o fim da ditadura militar, eu não conseguia encontrar nenhum registro da minha família. Mas o que me conforta é saber que eu não fui abandonado pelos meus pais. E é por isso que todos os dias eu tento encontrar alguma coisa que me leve até eles, entende? Me diz uma coisa, como é a sua relação com seus pais? Você acha que eles foram heróis? Você acha que eles lutaram muito pra que vocês ficassem juntos? Se eles foram heróis, eu não sei. Mas com todo mundo que eu conversei, que passaram pelo mesmo que eu, tem o mesmo relato. Essas mães, elas lutaram bravamente. E elas resistiram a essa tortura toda da ditadura militar. Elas passaram por tudo isso com o único intuito. Elas queriam dar à luz a seus filhos. Mas quando essas crianças nasciam, elas eram literalmente roubadas e jogadas em qualquer lugar. Olha pra mim. Paulinho, a gente precisa conversar. Agora não, tô ocupado. Paulinho, você já sabe sobre o que eu vou falar. Eu já sei. Já sei. Essa sempre é a mesma história. Eu não sei até quando você vai falar a mesma coisa. Essa situação não pode ficar assim, Paulinho. Eu quero que você explora todos os perfis com a minha foto agora. Mas por que isso agora? Porque você não pode enganar as pessoas e me usar também. Olha, eu sou seu irmão, eu te amo, eu te aceito. Mas se você continuar fazendo isso, eu vou ficar chateado de verdade. O que te incomoda é o fato de você ser hétero. Não. Não é o fato de eu ser hétero. O que me incomoda é que você não pode conquistar as pessoas usando a minha foto. Imagina, você marca um encontro, chega lá e a pessoa vê que não é você. Mas no fundo, essas pessoas estão falando comigo. É o meu jeito de pensar, é o meu jeito de agir. Então eu não sei. Paulinho, as pessoas não são assim. Na maioria das vezes o que importa é o físico. É a aparência. Mas olha, eu já disse que você tem que se aceitar primeiro. Você vai encontrar alguém que goste de você do jeito que você é. Assim? Gordo? As pessoas fazem piada de mim. Paulinho, mas é só porque eu não tô por perto. Sim. Eu já falei pra você que eu não vou deixar ninguém fazer mal a você. Você não consegue entender. O fato é que eu não sei o que seria da minha vida sem você, sabe? Eu não sei o que seria. Lembra quando a gente saiu de casa? Lembro. Eu prometi pra você que eu não ia deixar ninguém fazer mal a você. Eu ia te proteger pra sempre. E você me protege. Eu que sou o idiota. Eu, às vezes, me arrependo muito de ter me assumido gay. Eu não achei que o nosso pai fosse ter aquela reação, sabe? Eu não achei, sinceramente, que fosse tudo isso acontecer. Paulinho, esquece isso aí, tá? Você vai sair hoje? Não. Eu vou trabalhar pra implantar. Sabe? Na verdade, eu quero te pedir desculpa por usar as suas fotos. É que você é tudo que eu gostaria de ser. Um cara bonito e gente boa. Paulinho, eu te proíbo de falar isso. Triste é que não te vê do jeito que eu vejo. Eu te amo, Pai. O que eu quero é colorir seu mundo Fazer você feliz Sonar isso profundo O que eu sempre quis Você Me faz tão bem A partir de hoje, o Eduardo vai ficar um tempo nessa casa. Ah, aqui virou um abrigo agora. Gonzaga, quando você chegou aqui, eu sabia muito menos de você do que eu sei dele. O que ele quis dizer é que os tempos mudaram, Caetano. E vocês, juízes implacáveis como são, estão julgando e decidindo só porque o mundo está cheio de pessoas ruins e violentas. Ele é um deles agora? Eduardo, vocês gostariam de terem sido tratados assim quando chegaram aqui? Desculpa, Eduardo. Espero que você entenda. A gente fica preocupado. Eu entendo, sim. Agora, se vocês puderem acomodá-lo e fazer com que ele tome um banho, enquanto isso eu preparo alguma coisa pra ele comer aqui. Vem comigo, Eduardo. Oi. Ele te contou alguma coisa? Contou. Mas eu prometi que ninguém nunca saberia de nada. Querido Caio, neste momento você acabou de sair pela porta, dando a ideia de que nossa relação realmente acabou. Mas quero deixar registrado, através dessa mensagem, o quanto o seu amor foi importante pra mim. Todos os seus abraços, carinhos, beijos e afetos me fizeram feliz. Eu vou lembrar com saudade dos seus gestos, olhares e do que vivemos juntos. Eu vou sorrir cada vez que pensar em você, porque apesar de não ser mais meu namorado e nem de ter mais seu corpo na minha cama, fomos por muito tempo uma coisa só e isso torna nós dois eternos um ao outro. Feliz fim de namoro pra você e espero que encontre alguém que te faça mais feliz do que eu pude. Se houver algum lugar que não inventaram de se preocupar, A presente a mim, eu faço as malas e paro de olhar pra frente, pensando sempre o que vai ser no fim. Se eu vou andar pra trás, se vai dar certo ou se será ruim. Se vai ser fácil ou vai ser complicado, se vai ter alguém lá do outro lado, enfim. Mas se houver algum lugar que não inventaram de se preocupar... Mas se houver algum lugar que não inventaram de se preocupar... Você sabe até que horas que funciona aqui? Não, eu... Eu nunca vim numa sauna antes. Tá meio vazio hoje, né? É... Deve ser o dia da semana, né? Esse horário também... Mas... Eu não me importo que você esteja vazio... Tem você... É... Desculpa ser direto, mas é que... Fiquei muito afim de você. Tá bem... Eu também fiquei muito afim de você. Mais fácil então de se enrolar, eu posso te beijar... Depois a gente pode fazer algo mais gostoso... Desculpa ser aqui... Parece que serve essa onda, né? É... Que foi isso? Tá tensa? Não, não lembra? Galera... Tá bom... Tá te beijando... Você quis sair Que frio É tão frio Já nem sei direito se havia Alegria Ou melancolia Caso não se importe Lhe desejo a morte Ponho fogo em todos os móveis Não há móveis como antigamente E álcool em gel Nem pra queimar papel Foi tão breve tudo em nós Du, desculpa ter te ligado assim Mas eu precisava falar com alguém Terminou com o Caio? É, terminamos Mas foi melhor pros dois Melhor pros dois? Eu amo ele, cara Eu gosto muito Mas alguma coisa já não funcionava mais, entende? Ele mandou uma mensagem linda Eu respondi pra ele Mas já viramos amigos, irmãos, sabe? Mesmo assim é triste Ariel Você é romântico demais com o Caio E o Caio realista demais com você Verdade A gente ficou muito tempo junto Ele foi o primeiro cara, sabe? O sexo era incrível Mas aí foi tomando lugar a rotina Costume E aí pegou a gente de jeito Mesmo assim eu desejo só o bem dele Queria ter eu essa maturidade Mas acho que sou novo demais pra sair com as coisas Mas é como o Raul dizia Ninguém é feliz nessa vida tendo amado uma vez Eu procuro um novo amor E eu acho que posso encontrar Ariel Bom de conversar com você é isso Até acredito que posso ter um amor também Mas por que você tá falando assim? Tá, desculpa Eu acabei falando tanto de mim do Caio Que eu acabei esquecendo de você Cara, não acreditei quando você me mandou o endereço daqui Então você conseguiu Eu passei a noite inteira na frente do Fred Até que eu criei coragem e subi pra falar com o Caetano Mas ele deixou assim de boa? Mais ou menos Tive que conversar com ele, contar algumas mentiras Mas o importante é que agora eu tenho a confiança dele Edu, você vai acabar se dando muito mal na história, cara Já tem muita mentira envolvida Já sei o que eu tô fazendo Ariel Você é a única pessoa que eu posso confiar Que sabe de toda a história Aliás, eu espero que nenhum Caio saiba Não, fica tranquilo que o Caio não vai saber de nada Mas se ele soubesse ele não concordaria Você sabe muito bem disso Se bem que o Caio anda meio Misterioso, meio distante Tenho até medo do que possa estar acontecendo com ele, sabia? Eu entendo Gabriel, acho melhor você ir Não posso dar o vacilo de alguém me ver aqui com você Tá, tudo bem Posso dar pelo menos um abraço? Boa sorte Pode, né, claro Pode, né, claro Eu não sei 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 pra você estudar e eu vou ver se eu encontro alguém que possa ajudá-la de uma maneira legal. Tudo bem. Olha, Caetano, obrigado mesmo, viu? Nunca vou esquecer isso que você tá fazendo pra mim. Tranquilo, termina de comer aí porque daqui a pouco o pessoal chega e isso aqui vem no carnaval. Tamo junto. Dentro, nosso lar, coração aberto, deixa a luz entrar, desvelando sonhos e segredos que desejo logo te contar. Hum, nosso lar, tem rede pra descansar, som de risos fartos e certeza, tudo agora mesmo em seu lugar. Ah, no quintal, céu azul daqueles, no interior, paredes claras. E a saudade em cores embotadas faz silêncio, pois te tenho aqui. E a saudade em cores embotadas faz silêncio, pois te tenho aqui. E a saudade em cores embotadas faz silêncio, pois te tenho aqui. a saudade em cores embotadas faz silêncio, pois te tenho aqui. Sou o Hélio. Ninguém vai tocar em mim. Hélio, faz muito tempo que você mora aqui? Não sei. Mas eu gosto de morar aqui. Ninguém mexe comigo e eu posso ficar lendo à vontade. Ah, legal. E o que você gosta de ler? Estudo um pouco. Mas eu gosto mesmo da Turma da Mônica. Turma da Mônica? Eu também gosto. Sério? Sim. Então podemos ser amigos. Seria uma honra. Ana, a gente precisa conversar. Se é pra falar do Matheus, eu... Eu não sei o que dizer. Você que é pai, você que entende dessas coisas. A gente sabe da nossa história. A gente não pode condenar o Matheus pelo que ele é. Eu sei. Mas depois que eu começo a pensar em tudo que a gente já passou... É justamente por isso. Engraçado, né? Como que o destino brinca com a gente? O Matheus e essas histórias de pesquisar sobre a ditadura, ir atrás de pessoas que viveram essa época. Você acha que ele pode descobrir alguma coisa? Do jeito que a vida é? Não. É possível. Não. Impossível. Não tem como isso. Não tem como. Renato. Se ele descobrir alguma coisa, ele vai odiar a gente. E eu não consigo aceitar essa ideia, Renato. Eu também não consigo. Olha, escuta. A gente tem que manter a calma agora. Eu vou falar com ele. E vou falar pra gente... Pra gente ir jantar na casa desse namorado dele aí. E... E depois a... Depois a gente vê. Porque a gente tem que tratar as coisas com normalidade agora. Afinal de contas... A gente sabe que isso é normal. Jantar? Na casa do namorado dele? Ah, Renato. Vamos com calma, tá? Renato. Promete pra mim, por favor, que você vai fazer de tudo pra que o Matheus nunca descubra nada. Se o Matheus descobrir alguma coisa, vai ser o fim da nossa família, Renato. É a família que a gente levou anos pra construir. O meu estoque de lágrimas secou. Adormecido congelador. Reservatório de pranto do isopor. Clube do afeto perdido? É. Tava dando uma fuçada aqui na página deles. Que isso? Clube de um amigo do Caetano. O cara criou um estatuto pras pessoas que tão procurando relacionamento ao modo antigo. Que isso? Parece interessante. Mas eu não entendi nada. Você não entende nada, meu amor. Eu entendo sobre você. Já é suficiente. Falando nisso, a gente tem que pensar o que vai fazer no nosso aniversário de namor. Quando é mesmo? Dia 3, Sarah. Você nunca lembra. Hum? Você sabe que eu sou péssima com essas datas e convenções. Um mês de namoro. Dois anos de casado. Não, não, não. A gente fica preso a essas datas especiais e torna todo o resto uma chatice. Obrigado pela direta. Leve isso como uma oportunidade de melhorar sua performance. Sarah. Eu tava só brincando. Pronto. Agora eu tô me sentindo um namorado péssimo. Você não é péssima. Mas pode melhorar. Clube do Afeto Perdido. Um lugar onde as pessoas ainda acreditam no amor e descartam casualidade. É. Talvez seja aqui que eu encontro o que eu preciso. Sou um andarilho a navegar pelos caminhos do coração. Sou um poeta a esperar tua presença e inspiração. Sou daqueles de amar. Sou aquele sonhador. Fui feito pra te entreter e escapar da solidão. Sou a necessidade do amor. Sou a felicidade de você. Sou daqueles de esperar. Sou aquele de viver. Teu destino. Me encontrar. Meu suplício de querer. Arrumei a casa. Preparei o coração. Esperando sua chegada. Tão sonhada. Vesti o melhor sorriso. Espalhei pelo chão. O perfume da roda. Você tá brincando que você não sabe se vai ligar pra ela ou não. Pensa o tanto que você falou pra mim dela. Quanto você acha ela bonita. Quanto ela te encantou. Tudo bem. O livro você pode ter pego por impulso. Pensa que pode ser a vida colocando uma pessoa bacana no seu caminho. Gonzaga. Eu nem sei se ela é gay. Por isso você precisa ligar pra ela. Mesmo que ela não seja, Carla. Vocês podem ser amigas. Eu gosto muito de ser seu amigo. Seu melhor amigo. Seu irmão. Mas... Eu não posso ser a única pessoa na sua vida. Nem com a Sarah, que é minha namorada, você se relaciona direito. Eu sei que eu pareço uma boba. Mas é que eu não consigo. Você não é uma boba. Você foi violentada. Isso não se apaga. Mas se supera. Eu tenho dificuldade pra chegar perto das pessoas. Às vezes eu nem sou lésbica, sabia? É, porque eu me sinto bem com as meninas. Eu tenho medo dos homens. Então... Não pense que é um homem ou uma mulher. São pessoas. Independente do gênero que elas estejam. Se tiverem bom caráter... São pessoas. Obrigada. Obrigada por tudo. Por me achar uma idiota complexada. E por fazer o Caetano me aceitar na casa de vocês também. Para com isso. Obrigado você. Por deixar eu ser tão bom pra você. Minha... Irmãzinha linda. Que vai ligar pra garotinha que ela tá apaixonada. Então... Eu vou ligar. Mas é pra devolver o livro. Só. Ótimo. Isso já é um ótimo começo. Não! Não, tá aí. Não, não, não. Não, não, não. Entendo. Não, não, não. Isso! Seus olhos me trazem vontade de sorrir, vontade de acreditar, vontade de me mostrar a você. Sua mente me diz que tudo que eu pude acreditar, de quem vive pra amar. Seus olhos me trazem, de quem vive pra amar. O que está acontecendo? Como assim? Sei lá. Isso é estranho, isso é esquisito esses dias. Estou apaixonado. Tá. É, mas é pela pessoa errada. Normal. Ah, vai falar isso por experiência própria agora. Não. Você sabe exatamente porque a gente não deu certo. É? Qual foi o motivo? Você é péssimo. Bacana. O quê? Saiba por causa da sua brincadeira infantil, você não vai ficar sabendo das minhas lamures de paixão. Melhor. Eu já tenho as minhas. Ah, é? É uma história bem complicada. Eu conheci um cara no aplicativo. Aí eu fui na casa dele. Só que quando eu cheguei lá, o cara não era o mesmo das fotos. Ele me mandou fotos diferentes. Aí esse cara saiu. De repente entrou um outro cara na sala. E esse cara era o cara das fotos. E era o cara que eu de fato estava afim. Mas esse cara não sabia nem que ia existir. Pera, você vai ter que fazer um desenho porque você está muito complicado, Gabriel. Tá. Desculpa. a demora para entrar em contato. É que eu comecei a ler o livro, sabe? Eu fui me empolgando, me empolgando. Quando eu vi eu estava super interessada. Por isso eu demorei. Sério? Você gostou mesmo? Não. Porque as pessoas normalmente não gostam desse tipo de leitura, né? Eu adoro. Eu tenho esse jeito assim, meio estabanada, meio maluquinha. Mas eu sou uma poeta. Romântica. Acho legal. Pessoas que ainda veem coisas. Se minha memória não fosse tão ruim, eu poderia te recitar em várias. Mas é que além de louca, estabanada, atrapalhada, também sou esquecida. Eu tenho certeza que minha mãe me deixou cair do berço quando eu era bebê e não me falou por remoto. Eu gosto do seu jeito. Expressiva. Agora eu tenho que te dar o pagamento, né? Um café. Ah, então. É quando eu não tomo café. Porque assim, me deixa nervosa, sabe? Caraca, mas você realmente leva tudo ao pé da letra mesmo, né? Desculpa. Não. Acho ótimo, mas... Ah, a gente vai tomar um suco, comer alguma coisa. Eu pago. Ah, então. Eu só vim trazer o livro mesmo. Eu gostei do título. Pequenos delírios. Gostei dos poemas também. Eu posso te apresentar outros livros. Outros poemas. Ah, obrigada. Eu posso te dar um beijo também. O quê? Nada. É zoação. É só pra gente interagir mais. A gente mora no mesmo prédio. Eu não conheço muita gente aqui. Preciso me acostumar com essas brincadeiras. É, tem mesmo. E tem que me chamar pra sua casa também. E aceitar meu beijo. Ah, tudo isso? Não, é zoeira. É que eu sou muito zoadeira, sabe? Acho que é coisa de lésbica recém criada. O quê? É, tipo os vampiros do Crepúsculo, sabe? Quando eles são recém criados, eles não ficam assim loucos pra morder todo mundo. Naquela sede de sangue. Então essa sou eu. Uma lésbica recém descoberta. Daí eu fico assim querendo me morder os pescoços das menininhas. Tô falando sério? Não. A parte de morder o pescoço das menininhas é zoeira. Então quer dizer que você foi convidado pra jantar? Fui. E eu não consegui dizer não. Mas por que isso ia ser tão ruim? Ué. Porque eu não tenho interesse nenhum no Paulinho. Porque você não é sincera e não aconteceu pra ele. O irmão dele me disse que ele é meio depressivo, que ele tem autoestima meio baixa. E aí eu fiquei meio mal, assim, de magoar o garoto, sabe? Então não vai nesse jantar, Gabriel. Agora eu já confirmei. E o irmão hétero maravilhoso dele vai fazer um jantar pra gente. Irmão hétero maravilhoso? Não vai. Como você tá apaixonado pelo Gonzaga que tem até namorado? Ok. A gente vai encerrar essa conversa por aqui. Tá? Porque falando em Gonzaga, o Caetano me pediu pra conversar com o Rafael. Eu tenho que me arrumar. Eu vou receber ele aqui. Parece que ele tá passando uns problemas e eu vou conversar com ele. Daí eu só ficava com meninos. Namorava muito. Namorava não. Pegava muito. Na verdade eu pegava, tipo, geral, sabe? Porque, modéstia a parte, eu não sou feia, né? E aí, quando eu não tinha nada pra fazer, eu gostava de beijar na boca pra me distrair. Ah, quem nunca, né? Mas aí, no belo dia, eu acordei, passei por debaixo de um arco-íris e virei lésbica. Você tá falando sério? A parte de passar embaixo do arco-íris, é zoeira. A parte de ser mais galinha que a galinha pintadinha, não. Mas, eu acho que era uma defesa por gostar de meninos, sabe? Aí, eu fiquei com vários garotos. Na tentativa de achar um que fosse bom. Que eu nunca ia achar, né? Porque eu gosto de meninas. Nossa, você me deixa meio confusa. Ah, é um dos meus dons. Mas e você? Eu o quê? Você é hétero, lésbica, brita, sexual? Ah, então... Eu... É... Ih, gaguejou, não tá convicta, tá assustada, é lésbica. Não. Não sou, não. Não? Não. Nada valeu a pena, então. Como assim, nada valeu a pena? Ahn... Tá. Confessando, parte 1. Eu sou tipo um X-men, sabe? Eu tenho um olhar, assim, de canto de olho que vê tudo. Daí, eu percebi quando você se aproximou e armei toda a situação. Eu deixei aquele texto dentro do livro, com o meu número, porque eu sempre deixo um perdido, assim, perto de pessoas que eu quero pedir o telefone, mas eu não tenho coragem de falar. Você amou tudo isso? Ahn... É, e aí eu fingi que recebi uma ligação e fiz tudo aquilo. A parte de me sentir sempre perdida é verdade. A parte de viver esquecendo as coisas em alguns lugares é mentira. Eu deixo de propósito mesmo quando eu quero conquistar meninas bonitas. Garota. Se é louca. Eu troco adjetivos por beijos. Falta. Eu preciso ir embora. Bom, a gente mora no mesmo prédio. A gente vai se ver. Tchau. Tchau. Enquanto o Vênus estiver na casa dois, eu te aconselho a não deixar... Desculpa ter te ligado assim, mas eu fiquei desesperado hoje. O que aconteceu? Eu fui numa sauna. Eu fui numa sauna hoje, tinha uns caras lá e a gente se beijou. E qual o problema disso? O problema, Lino, é que eu tava numa sauna. Entende? Eu tava de toalha. E a gente começou a se pegar e o negócio foi esquentando. E aí ele passou a mão em mim e ele percebeu que meu corpo não tava completo ainda. É. Você não pode ficar se martirizando por causa disso. Seu corpo ainda tá mudando. Você nem tá em processo pra cirurgia. Eu sei. Eu sei, mas eu tô tomando tudo certinho. Entende? Eu tô vendo as mudanças no meu corpo. Eu só queria sair na rua. Pra ver como as pessoas iam olhar pra mim. Como elas iam reagir. Lino, eu tô tomando os hormônios certinho. Eu tô seguindo tudo à risca. Eu quero fazer essa cirurgia logo. Não. Essa é a última fase. Você não pode ficar pulando etapa. E por que eu não posso pular etapa? Por quê? Eu tô com medo. Medo do quê, Rafa? E quando eu resolvi fazer essa cirurgia, percebe que com um corpo novo eu ia passar a gostar de mulheres também. Entendeu? Isso aqui, com os hormônios, nada disso mudou. Nada tá acontecendo comigo. Tá, Rafael. Olha só. Você tá confundindo as coisas. Você tá fazendo a cirurgia de mudança de sexo, mas isso não interfere na tua sexualidade. Sabe? Você tá fazendo porque a tua mente, ela não tá acompanhando teu corpo. A tua essência, ela é masculina. Eu sei. Eu sei. Óbvio que eu sei. Mas eu achava que com um corpo novo eu ia gostar de mulher, entendeu? Eu fui na sauna pra me testar hoje. Olha só. É por isso que esse tipo de processo ele exige um acompanhamento psicológico muito rigoroso. Sabe? Ainda mais pra alguém como você. Olha só pra você. Você é muito jovem. Teu corpo ainda dá informação. Sim. Mas eu não me senti bem. Eu não me senti bem. Eu só queria sair correndo de lá, daquele lugar. Sair daquele lugar e vir pra casa. Tá. Olha só. Eu ia achar muito mais grave se você chegasse aqui e me falasse que você só tá fazendo isso porque como homem você ia ser hétero. Esse tipo de coisa não se resolve no seu cúmulo. Tá? Eu não quero ser, né? Não. Não tá. Isso é normal. E vai acontecer mais vezes, possivelmente. Vem que eu vou te levar em casa, tá? Depois daquela madrugada, eu reuni seu quarto ao meu. Entrelaçamos as pernadas e chegamos ao limite... Alô. Alô. Tá, mas... Escuta, eu já te falei pra você não me ligar quando estiver em casa. É, eu já te falei isso. Porque meu irmão tá aqui, você sabe? Não, é pra gente fazer aquele negócio. Tá, então você me dá cinco minutos. Tá bom. Tendenciamos a um blues, depois um jazz pra respirar. A ausência da inocência atrelou-se à carência de se dar. E não é de hoje que eu te tenho nos meus planos. Um pesadelo frequente regurgita do meu peito um oceano. E é de hoje que eu te pinto em meu vitral. Depois daquela madrugada, meu bem, serei seu arsenal. Depois daquela madrugada, saímos com o mesmo ar. Eu descobri o seu contato e você me prometeu um tato lunar. Naquele clima de abismo, desafinei o seu refrão. Saímos daquele ano. Bicha! Jura que esse corpo é seu? Não é você. Sou eu sim, Teteco. Porque eu tô ADA, chocada, arrasada, abismada. É seu corpo. Olha, quando eu acho que eu já menti tudo nessa vida, eu vejo que não, viu? Teodoro. Por quê, querida? Teodoro? Bicha, esquece isso, ó. Foi longe. Longe. Teteco. Teteco, por favor. Tá, foi mal. Então, Teteco, você sabe que era o meu sonho fazer essa cirurgia, né? Você foi a primeira pessoa que tive coragem de contar. Eu não acreditava que você tenha essa coragem de fazer, não, sabia? Eu tive. Tive coragem. Olha... Bom... Apesar que a gente não se fala faz tempo, né? A gente não se fala porque você não me responde, né? Eu te mandei mensagem aí no teu celular, no WhatsApp. Você não viu? Ah! Minha vida. Minha vida dá um caos. Olha... O que aconteceu? Não tenho crédito! Ah... Sem vida, sem amigos, sem contatos. Não desejo nem pro meu pior inimigo. Fui pedir crédito especial, né? Hum. Sabe o que a operadora falou? Amigo, paga o anterior que a gente te libera um. Dramática. Cara, você continua a mesma dramática? O quê, querido? A senhora vai fazer a masculina. Tudo bem, vai. Eu faço a feminina mesmo. Bom... Agora a coisa é séria. Vocês lembram daquele boy? Que boy? O... O... João. João aqui da picareca? Isso. Ahn. Tava na frente da casa dele. Aí ele chegou. Aí ele olhou pra mim... Ele achando que eu tava lá por ele, né? Na... Ah, querida. Mas quando ele pegou pra mim... Albina. Albina, querida. Albina. Branca. Pronto, hein? O que que você tava fazendo na casa do João? Como que você vai pra lá? Bye, bye. Oi. O Caiclo tá aí? Não, ele deu uma saída. E o Rafa, como que tá? Confuso. Mas é natural. Tudo é muito novo pra ele. Acho seu trabalho tão lindo. Cuidado a mente das pessoas. Eu não teria a menor paciência. Mas você faz artes cênicas, né? Deve passar um tempão agindo como outras pessoas. Deve ser um trabalho muito rigoroso. Entender as mentes que você tem que recriar. Posso te dizer uma coisa? Você tem um dom tão... Como que eu posso te dizer? Quando você fala, parece que você hipnotiza as pessoas, sabe? Coisa de psicólogo, né? Não. Na verdade, ninguém nunca me disse isso. Não? Então, sou o único que você hipnotiza? Se sabe se não cai tão demorada. Não sei. Mas espera. Esperar Wi-Fi, né? Sabe o que eu queria? Que a presidenta Fizesse um Meu Wi-Fi Em minha vida, sabe? Por quê? Não adianta ter casa, querida O que importa é ter Wi-Fi Eu me sinto Nua Sem Wi-Fi Me diga Eu também tô me sentindo assim Não, quer dizer Eu também tô me sentindo assim Com falta da minha mãe Tô sentindo muita falta dela Eu? Não Porque você sabe, né? Ela me chamou pra ser empregada A bicha foi o quê? Se cadastra Se cadastra Mas tem uma coisa boa nessa história Conheci você Mas relaxa Eu nunca Nunca te considerei como empregada Sempre como um grande amigo De verdade Até porque Preta Gostosa Sabe o que isso me lembra? Daniela, querida Que Daniela Que Daniela O que você tá fazendo aqui? Não, eu pergunto o que você tá fazendo aqui Deixe pra fora Você saiu daquele apartamento Eu moro aqui Ah, você mora aí Você conhece alguém que mora aqui na casa? Quem que é você aí? Hã? Você não me respondeu Quem que você conhece que mora aqui? Meu namorado Bastou você chegar Pra eu me encantar e só Bastou você me olhar Pra eu me apaixonar e só Se for pra ser que seja Se for amor que venha mais pra perto Se for calor Se for a dor Tá tudo certo Amém